olá meus wames espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vocês já sabem estamos baixando mais um jogo aqui para é trazer aí o gameplay para vocês dessa vez é o super-herói capitão robô voando cidade guerra tá é aí o título em inglês vocês vocês quiserem jogar também esse jogo aí só ir lá no androide lá e digitar lá super-herói capitão robô voando cidade guerra tá com vocês já vão baixar e jogar então vamos lá por alguns níveis só somente um está desbloqueado imagino que conforme a gente vai passando vai vai desbloqueando também os outros tá o login e vamos lá objetivo bem-vindo à cidade da máfia você precisa lutar contra o crime isso aqui do lado que a gente tem alguns alguns poderes o carro tomar o rapaz vai falar cada um só solta um poder aqui deixa eu ficar um pouco longe aqui senão bom aqui é um pouco difícil a movimentação movimentação não digo a a facilidade de você olhar para os lados ele não vira quer dizer ele vira mas a câmera não vira a câmera ela é ela é fixa e não tem como você mexer com ela pelo menos aí a primeira pressão que eu tive aqui então aqui no mapa a gente consegue ver os inimigos no mapa aqui à esquerda perto aqui do controle onde você controla o jogador como vocês podem ver aquele pontinho vermelho ali é um inimigo deixa eu ver se eu não estou errado tá enquanto a gente pode testar alguns outros comandos aqui que eles soltam espécie de magia aqui deixa eu ver se outro que 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 é aqui acho que é soco mesmo aqui é um chute e aqui roupa rapaz esse deve ser poderoso hein o que ele fez ali até achei que ele ia dar uma cagada ali olha só ai 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 esse aqui também bonito bonito de ver vamos ver o dano como é que acontece aqui tem um fig de get spinner aqui o fig de get spinner foi boa vamos lá vamos procurar os inimigos para ver se a gente consegue opa acho que tem um por perto aqui deixa eu ver se aqui se tem um por perto aqui é que não é em cima do prédio não ah não para lá acho que é esse daqui é difícil acertar os inimigos os inimigos hein aí rapaz do céu agora sim demorou mas não tem o que ele pede para avaliar vamos deixar o que foi bom aqui você venceu tá a primeira missão então na segunda desbloqueada vamos clicar na segunda e vamos para a segunda missão a primeira foi fácil aqui os comandos é um pouco é um pouco difícil e a câmera também você a câmera ela não não dá muita opção assim para você visualizar dos lados por exemplo para você visualizar o que você tem que fazer você tem que virar o jogador para você conseguir ver olha só não é que nem outros jogos outros jogos como por exemplo o pistoleiro do oeste que você para o jogador e você consegue mover só a câmera não tem como então aqui tem alguns inimigos aqui pelo jeito então vamos buscar eles lá não sei se a gente consegue jogar um opa errei feio nessa aqui vamos ver o cara está com uma arma ainda o cara está com uma arma ainda o cara está com uma arma ainda tá foi para o belérel então vamos para o próximo o cara é a iniciação eu achei ele aqui gostei desse em é o Fidget Olha aí ele continua ainda meu caramba esse foi bom em o Fidget Spinner aqui foi o o Fidget Spinner foi o Fidget Spinner foi show de bola Isso aí, vamos lá, vamos lá Tô animando, tô animando, tô gostando Tô gostando, vamos pegar mais dois Vagabundo aqui Não tem um atalho aqui não, pô Opa Vamos jogar o Fidget Spinner de novo Ah moleque Aí sim, tem outro lá, tem outro vindo, tem outro vindo Lá longe Esse é certeiro Vamos lá Opa, olha só É uma só, cara Aí sim Vamos pro próximo Tá bom, tá bom Terceiro Selecionar Vamos lá, continuando aqui Cadê, cadê Cadê, cadê Não estou vendo ainda Opa Vamos lá Já era Tem outro lá na fila, lá Tem que utilizar Tem que utilizar outros poderes também É, esse não foi tão Aquelas coisas Tem que acertar também, né Jonas Senão não vai fazer nada, né Esse é mais difícil acertar do que o Fidget Opa Esse já é meio difícil acertar do que o Fidget Mais dois aqui Que tá pra trás Vamos por aqui Que a gente pega por eles por ali Cadê os vagabundo? Vamos lá Vem vindo, vem vindo Agora vamos jogar com o Fidget Uh, errei, mano Errei, cara Aí Acabou o Fidget Pelo jeito Mais uma Vamos lá Não quero avaliar agora Próxima Agora tá quarta Isso aí Vamos lá Tá, tá ficando bom Tô gostando Tô gostando Vamos agora Que tô em cima do prédio Uh, tá cheio Olha ali Olha isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vagabundos Agora vou ter que tomar Muita cautela aqui Vem vindo o primeiro aí Vamos jogar Vamos jogar um Fidget Spinner Ele Primeiro já foi eliminado Deixa eu ver se eu não vai levantar Será que eu não deixei alguma coisinha Pegar aqui não? Um item Acho que não Olha o pulo dele, cara Rapaz do céu Dois Ó O pulo do homem É um prédio de O louco, rapaz Gostei do pulo dele Olha só Caramba Opa Tá perto aqui Tá perto Fidget Spinner Agora acertou Mais um Bom Ele não vai soltar nada Pelo jeito Consegui pegar a arma dele Alguma coisa Não Vamos lá Pelo jeito Vem vindo mais Vagabundo ali Vem mesmo Uuuh E aí Vem E aí E aí eu acho que ele tá atrás de mim porra ainda bem que o soco dele pega de longe ee garoto ee garoto ee garoto ee e 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 Ué Sumiu? Não, não, tá ali, mano Acho que era Já era, vamos lá Sim, hein Cadê o resto? Cadê o restante? Sai do caminho, sai Ô, meu cara querendo me atropelar, velho O louco tá salvando a cidade e o cara quer me atropelar ainda É assim que vocês agradecem, super-herói Vamos lá, vamos lá Opa Tá aqui Haha Não deu nem tempo de atirar Não atirou ainda? Filho da mãe, rapaz Parece que comeu um pouquinho Tá em tempo, tá em tempo Vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê o vagabundo? Tá aqui Já era também? Já era, mano Já era Já era Opa, tá pra trás Tá pra trás Vamos pegar, vamos pegar Opa Isso mesmo, pode tirar enquanto você tá vivo Vagabundo Vai pra lá Cadê o último? O último, quero o último Quero o couro do último agora Cadê Onde é que tá? Será que tá vindo lá na frente? Tá vindo? Aqui, tá aqui Tá aqui Foi 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 Tá aí, pessoal Então vamos encerrar por aqui O vídeo de hoje Tá Se você gostou Não esqueça de se inscrever no canal Deixa o seu gostei aí E vamos que vamos Daqui a pouco a gente está de volta Então Até mais Tchau 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 Tchau